Hoje a nossa tour, né amor, vai ser aqui no Colher de Pau Piso Superior que fica na Passarela do Alco. Então vem com a gente nessa tour a duas em posto. Essa daqui é uma das entradas do Colher de Pau Piso Superior e fica aqui na famosa Passarela do Alco, que agora é Passarela do Descobrimento. Nesse horário, as barraquinhas ainda estão sendo montadas, mas à noite o bicho pega aqui, hein? Vale a pena conhecer. E essa daqui é a entrada do Colher de Pau Piso Superior. Como a gente já falou em outros vídeos, tem também as versões do Colher de Pau em cabanas de praia, tá? Na Orla de Porto Seguro e também em Coroa Vermelha. Vale muito a pena a gente conhecer porque as comidas são deliciosas e as bebidas também, tá? Então vem com a gente nesse tour, aproveitar que aqui tá vazio agora à tarde, porque à noite, além de encher todas essas mesas, a música ao vivo rola solta. Vale muito a pena conhecer o restaurante Colher de Pau. Laura já tá aqui tomando uma cervejinha e olhem essa vista pro mar. Gente, é muito delicioso aqui, tanto à tarde quanto à noite. Dá meu copo aqui, mulher! Vamos bater um brinde, um brinde aos inscritos desse canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve e deixa o seu like pra ajudar a gente a crescer e continuar trazendo vídeos aqui pra esse canal. E deixa também a sua sugestão de vídeo aqui, tá? Como você pode ver, as barraquinhas ainda estão sendo montadas, mas à noite, todas essas barraquinhas aqui vendem comidas, lembrancinhas, cocadas, bebidas. Vale muito a pena você passar por aqui pra conhecer e já levar aquela lembrancinha pro seu familiar, né? Agora eu vou mostrar pra você uma parte aqui de dentro do Colher de Pau que eu particularmente acho muito linda e aconchegante. E pra os amantes de vinho, olha só o que nós temos aqui dentro. Vou mostrar pra você. Olha que charme! Olha que delícia! E aqui tem uma outra lateral super aconchegante e logo ali fica a outra entrada do Colher de Pau que dá nessa rua lateral aqui, que também é uma delícia. E já já a gente vai descer aqui pra mostrar pra você aquela vista do mar ali bem de pertinho. A nossa pedida hoje foi um caldinho de feijão bem gostoso com uma cervejinha e tinha um sol delicioso batendo aqui nas nossas costas. Embora a área seja coberta, algumas mesas você também consegue pegar aquele solzinho gostoso de Porto Seguro. Essa daqui é a parte lateral e eu vou mostrar pra você a outra entrada do Colher de Pau e agora nós vamos lá embaixo ver como tá o mar. E aí, tá curtindo esse vídeo? Não esquece de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a crescer esse canal e continuar trazendo pontos turísticos aqui de Porto Seguro. Deixa também a sua sugestão de vídeo. Interaja aqui com a gente porque a gente adora conversar com vocês. Essa daqui é a maravilhosa vista debaixo aqui da nossa passarela do descobrimento ainda durante o dia. Apreciem com a gente esse mar delicioso. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.